Fala pessoal, estou aqui no site oficial do curso Power BI na prática, um curso que vem sendo bastante procurado Quero estar passando aqui para vocês todas as informações necessárias sobre esse curso de Power BI Tudo que você vai estar recebendo, quais conteúdos, se vale a pena ou não, se é confiável Então quero estar passando todas as informações aqui para vocês Aqui vocês vão estar podendo ver o conteúdo desse treinamento aqui Então você clicando aqui, você já vai poder ver que tem a introdução, apresentação, como funciona o curso A demonstração do Power BI, demonstração de análise do dashboard do Power BI A instalação do Power BI, você vai estar instalando o Power BI, registrando o Power BI de graça e configurando o Power BI Entre outros conteúdos aqui que você vai estar recebendo assim que você fizer sua inscrição A esse treinamento aqui de Power BI na prática Não é à toa que ele está sendo bastante procurado Muitas pessoas vêm procurando por esse treinamento aqui Pela sua qualidade, por todos os seus conteúdos completos que tem aqui Os benefícios que ele tem é que você vai ter o acesso vitalício ao curso, isso mesmo O que quer dizer isso? Você não estará pagando mensalidades, taxa de acréscimo, não tem taxa nenhuma, taxa de adesão, nada Esse curso aqui é um acesso vitalício, você terá o acesso dele para sempre Você tem um suporte, como eu já falei, o pagamento é único, não tem mensalidade Você tem um certificado de conclusão de 10 horas desse treinamento aqui As atualizações são sem cobranças adicionais Então é um curso que vira e mexe, ele está sendo atualizado e você não paga por essas atualizações Você tem a opção também de estar assistindo o curso offline pelo seu celular O que seria essa opção? Ah, você saiu da sua casa, você está sem Wi-Fi, está sem internet, tem um celular Você consegue acessar esse treinamento mesmo assim Aqui você vai estar podendo ver algumas avaliações aqui O que os alunos estão falando sobre esse treinamento do curso Power BI Aqui a nota que ele tem está muito satisfatória Os alunos deixando aqui que é um excelente curso, que vale muito a pena Tudo isso Lembrando que eu estarei deixando esse site aqui que eu estou navegando Aqui no primeiro comentário fixado para que vocês possam estar navegando aí pelo site oficial Porque muitas pessoas acabam indo procurar esse treinamento pelo Mercado Livre, pela OLX e outros lugares que não tem permissão Ele é somente pelo site oficial Aqui vocês vão estar vendo aqui então o certificado que vocês vão estar recebendo É um certificado válido em todo o território nacional Então esse curso aqui ele vale muito a pena realmente Você tem aqui um bônus aqui de um pack de dashboard prêmios Todos esses dashboards aqui, se você fosse comprar ele separado Ele sairia por R$ 229,90 Aqui você vai estar recebendo ele de graça E são todos dashboards editáveis Isso mesmo, são dashboards editáveis Então vale muito a pena Você pode estar parcelando esse treinamento aqui em até 10 vezes Ou um pagamento à vista de R$ 159,90 Vale muito a pena Ele está em uma promoção aqui de R$ 329,00 Por apenas R$ 159,00 Ou em 10 vezes de R$ 18,26 Então não é à toa Vocês têm outros bônus aqui Então não é à toa que ele está sendo bastante procurado É um curso bem conceituado 10 módulos Está em 4 países São mais de 7.488 certificados emitidos Esse curso está há 3 anos qualificando pessoas no mercado E é só mais de 7.000 pessoas satisfeitas com esse curso Então era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês Sobre o treinamento Power BI na prática online Aí ninguém